E vocês? Então, meu nome é Lohany Fortunato e esse é mais um vídeo para o nosso canal. Então, gente, já tem um tempo que eu estava com o plano de trazer toda semana uma receitinha. Na verdade, vai ser um quadro do canal e eu estava com a meta de trazer toda semana uma receita. Eu já fiz um tanto e não gravei nenhuma, mas agora eu vou gravar e eu vou ensinar para vocês a fazer um bombom. Gente, eu vou começar a ensinar fazendo o recheio, tá? Para o bombom. Vocês podem usar esse recheio para trufa, para bolo, para outras coisas também, tá? Então, já vai ser duas receitas e uma praticamente. Então, vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês o que eu vou usar. E vou gravar o passo a passo aí para vocês. Vamos lá? Então, gente, nós vamos estar precisando. Eu vou usar uma caixa e meia de leite condensado. Nessa receita, porque eu estou achando que só uma vai ficar pouca. Aí, as duas são de marcas diferentes, né? Que eu mandei comprar e veio essa, mas não vai dar diferença nenhuma na receita. É leite condensado. Então, aí eu vou estar usando uma xícara de leite ninho. Porque vai ser de creme de ninho. Manteiga e creme de leite. Ninho, você já viu aqui. Então, é isso aí. Vamos lá, né? O que eu vou fazer primeiro? Manteiga e creme de leite. 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 Amém 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 Não, gente Agora que eu misturei tudo Coloquei tudo aqui dentro da panela Como vocês viram Olha como tá Eu vou Ligar o fogo No baixo E vou mexer Até ele dar o ponto O ponto dele é quando ele tiver um problema aqui Então como eu tava falando O ponto dele é quando ele estiver soltando Da panela, tá gente Vou virar pra mostrar pra vocês Aí ele vai estar soltando Da panela Vai ferver e vai estar soltando Do fundo da panela E você vai saber que está no ponto, tá bom Então vamos lá Ficou assim Depois que eu misturei tudo, tá Aí agora eu vou ligar no fogo baixo Vou começar a mexer Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left I don't wanna waste what's left We'll go We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Gente, o meu já tá no ponto É difícil gravar assim Mas como vocês podem ver Eu passo a colher Ele solta todinho Ele vem junto com a colher Então já deu o ponto Que eu quero Eu vou desligar aqui É difícil gravar assim Eu vou desligar aqui Eu vou colocar em outro recipiente Para esfriar É o tempo que eu vou organizando aqui Para poder estar Quando ele esfriar Eu vou estar fazendo O negócio com o chocolate Porque como eu vou usar o chocolate É importante ele estar frio Porque senão O chocolate vai derreter E não vai dar certo a receita Tá bom? Então deixe esfriar Por um tempo Então Agora que o nosso recheio Já Enfriou Eu tinha uma barra de chocolate Daquela grande Eu peguei ela E cortei em cinco Pedaços desse Dela E coloquei no banho maria Coloquei água para esquentar Coloquei aqui no banho maria E vou esperar o chocolate derreter Quando ele derreter Eu vou pegar Esse negocinho aqui De bolo Esse aqui eu comprei um bolo na padaria E veio com esse negocinho E eu vou usar ele Já que eu não tenho A forma de silicone E eu vou colocar O chocolate aqui Como se eu estivesse Fazendo uma trufa Só que nesse negocinho aqui Que é maior É a mesma coisa da trufa Só que é nesse negocinho maior Então bora esperar o chocolate derreter Agora eu vou ficar mexendo Para estar ajudando O chocolate aqui no banho maria E o tipo de silicone O chocolate aqui no banho maria Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come Gente, agora que o meu chocolate derreteu totalmente, eu vou estar passando ele na forma. Como ela tem esses negocinhos aqui, eu tenho que tomar cuidado, vocês tem que passar direitinho. Pra passar em todo o cantinho, não deixar nenhum faltando, senão vai quebrar na hora que você for desmantar. Outra coisa, eu repito esse processo duas vezes, igual eu faço com a trufa. Eu passo uma vez, levo ao congelador e depois venho e passo outra camada de chocolate por cima, tá bom? Pra ficar mais grosso. Então, vamos lá. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are flashing, your heart is my home. And it goes on and on and on, love goes on and on and on. Oh, yeah, oh, my darling, would you take me away? Take me away. And it goes on and on and on, come on and on and on. I don't wanna wave on. You are my American dream, oh, my American dream, oh, American dream. Wanna wake up to my baby, wanna wake up to your sweet face, baby, you know. Então, gente, agora que eu já levei o meu, a minha casca, o bombom ao frizz duas vezes, já tá ali no congelador, eu peguei o meu recheio, peguei uns pedaços de morango que eu piquei, aqui tem minha caixa de, minha tabelinha daquela que vem de morango. Então, piquei e eu vou misturar no meu recheio. Deixa eu virar a câmera pra vocês. Eu tive um problema, gente, com a bandejinha. Então é melhor vocês procurarem, mas se vocês tiverem paciência, eu acho que ele não vai ficar tão bonito. Mas, bom, ele tá, o recheio tá bom. E, mas aí eu vou tá mostrando, vocês já tá vendo. Aí eu vou tá colocando o morango dentro do meu recheio. Vamos lá, Vini. 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 Então, gente, minha casca não deu muito certo. Ficou alguns rachadinhos. Eu passei mais chocolate com o sertão. Eu vou pegar meu recheio, né, e vou colocar aí dentro. Eu espero que dê certo, né. Mas, pelo menos, se não der, você já aprendeu a receita do ninho, né. Isso aí também é só treinar mais, porque é a minha primeira vez fazendo isso aí, grande desse jeito e nessa forma improvisada. Se não der certo, gente, pelo menos, você já tem a base e é só treinar mais. Então, bora lá, né. Vamos ver. Eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. O meu ficou assim, eu desenformei ele e cortei embaixo porque o negócio era maior, aí ele ficou assim, aí depois que eu coloquei o recheio eu coloquei a camada de chocolate tampando no fundo e coloquei no congelador de novo até congelar tudo e aí ficou assim porque a forma deu uma, deixa eu pegar para vocês ver, ela deu essa encolhida aqui no fundo, aí ficou assim, mas é isso e eu espero que vocês tenham gostado da receita gente, deixa eu virar para conversar com vocês. Então gente, o vídeo de hoje foi esse, é meu primeiro vídeo de receita, eu acho que ele ficou meio longo, dê dica, comenta aí que receita vocês querem que eu vou estar trazendo, deixe seu like, compartilhe, comenta aí no canal, se inscreva se você não é inscrito, é a primeira vez que eu tô fazendo essa receita e que eu tô trazendo vídeo, o recheio eu já tinha feito antes, mas assim não né, espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, desculpa qualquer coisa, eu vou estar tentando melhorar cada dia mais, beijos e até o próximo vídeo.